Hoje trazendo para vocês um excelente amplificador, a gente vai poder observar aqui um equipamento bem raro um aparelho assim de muita qualidade, de marca e a gente vai ver um estado assim também excepcional nós começamos ouvindo aqui o painel traseiro e o gabinete em excelente estado esse aparelho aqui é um A7 da Sansui, ele funciona aí de 120 a 240 volts, 50 a 60 hertz é um equipamento japonês com serial, um aparelho que tem 45 watts RMS de potência e tem aqui ainda as switches de força para ajudar na distribuição elétrica aí na sua casa você tem aqui a ligação para 4 caixas acústicas, 2 sistemas A e B e o cabo de força original a gente vai mostrar aqui, ainda com a presilha original, também aparelho muitíssimo conservado toda a serigrafia traseira em excelente estado, essa etiquetinha 120 volts é para marcar a voltagem que saia de fábrica ele tem a mudança de voltagem aqui dentro, a gente tem que remover esses dois parafusinhos e fazer a mudança nos conectores aqui atrás para mudar para 220 volts ou 120, enfim aqui nós temos aterramento para o toca disco e aqui a conexão de toca disco aqui a conexão para a rádio, o tuner, auxiliar, tape 1 e lá na frente a gente tem tape 2 também então você pode conectar praticamente qualquer tipo de equipamento neste aparelho eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente já vem aí fazer um teste para ver como ele se comporta já virei o amplificador e agora nós vamos vendo a beleza deste Samsung é um aparelho bem compacto, de muita qualidade e uma excelente potência, 45 watts reais por canal é um aparelho bem potente, muito bonito, ele tem aí um desenho muito interessante, muito diferenciado dos convencionais então ele tem aí tecla power, ele tem aqui a saída para fone de ouvidos, tem regulagem de graves, agudos, loudness você regula a intensidade no botão, tem o balanço, volume também aqui você seleciona as caixas que vão tocar, o modelo dele está aqui, é um A7 e tem ainda conexões de tape também aqui na parte frontal a gente vai vendo aqui essas possibilidades ele tem aqui entrada de microfone e você pode ainda fazer uma mixagem do microfone junto com outro tipo de música também tem filtros e tem aqui as teclas seleção tape e a função tape monitor você pode ligar um equalizador juntamente a ele aqui você tem o seletor de funções para tuner e fono e auxiliar então você pode conectar vários equipamentos, notebook, iphone, cd player, dvd, televisão e o toca discos também que a gente já ligou um aqui para poder fazer um teste de audição nesse aparelho eu vou ligar aqui, ele já aciona o painel, ele tem LEDs indicadores aqui, direito e esquerdo e aqui ele tem as teclas de função então você pode alterar aqui como está tape então fono, auxiliar, tuner aqui você aciona tape 1 e aqui você aciona tape 2 funcionando todas as teclas, as luzinhas das teclas também eu acionei tape 1 porque ele está ligado no equalizador até para fazer essa demonstração também está ligado aqui no GR555 e está ligado em caixas gradiente de 3 vias a gente vai ouvir um pouquinho do som desse aparelho vamos baixar aqui já está baixando lá, vamos aumentar um pouquinho o volume vocês vão ver assim, ele oferece uma qualidade sonora muito, muito agradável mesmo a gente está ouvindo o disco, a gente vê que hoje as pessoas compram o amplificador, o receiver com essa intenção então nada melhor que já testar a entrada fono dele as outras já foram testadas, a gente está testando automaticamente a entrada de tape deck também monitora funcionando com o equalizador aqui o aparelho tem tudo que precisa para curtir um som com muita qualidade ele é um equipamento muito competente está aí gente, apresentado para vocês é um amplificador integrado A7 da Sansui marca de qualidade e de respeito eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos a gente se encontra no próximo vídeo se Deus quiser, até lá grande abraço a a a a a